Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um daqueles vídeos que vocês mais gostam, que têm mais visualizações aqui no canal, que são vídeos de compras e, neste caso, de promoções e sal. Bom meninas, vamos já começar então por mostrar as pecinhas que eu comprei. Eu, na Zara Kids, comprei 3 peças. Comprei estas calças de ganga com harina. São skinny, o meu tamanho é o 9,10 anos. Eu gosto bastante delas, têm uma boa qualidade. E elas foram a... Estas nem sei que eu tenho o preço, mas têm estas. R$ 7,99 em vez de R$ 15,95. Também comprei então estas, assim numa ganga mais escura. Atrás são iguais. Elas são exatamente iguais às outras. Até foram as que eu experimentei. Foram as duas a R$ 7,99, porque foram bom o preço, eu acho, para umas calças de ganga, da Zara. Espero que sejam mesmo boas. Na Zara Kids, comprei também, no outro dia que fui lá, esta camisola. O desconto não foi nada de extraordinário, mas eu gostei bastante dela. Eu já gravei um vídeo com ela. Ela diz Be Yourself. Tem umas fotos. Os preçais têm tudo a ver comigo. Ela era a R$ 3,95 e foi a R$ 2,99. Por isso, a desculpa não é nada extraordinário, mas ela é muito, muito gira. E o algodão dela é bastante... Estavam em promoção. As coisas que eu mostrasse aqui estavam em promoção. Comprei também esta manta. Claro que isto não tem nada a ver com o verão. Nada mesmo. Nem sequer vou abrir. Nem sequer quero tocar isto. Está super calor aqui. Mas comprei esta manta do sofá. Aquelas mantas polares. Costumo a dar artigos na televisão e assim com isto. Ela foi a R$ 3,50, por isso eu acho que foi um excelente preço. É naquelas secções do continente que têm aquelas coisas diferentes em promoção. Por isso, eu comprei esta. Naquelas comprei esta Powerbank. Ainda não a usei. Deixei-a assim mesmo, inteirinha, para vos mostrar. Ela é rosa. Acho que foi a sabor, acho que qualquer coisa. Ela é assim. Espero que funciona bem. E hoje comprei esta pinça que tem uma luz. Ou seja, deve ser bem mais fixe. E ela foi, penso que R$ 3,00 e pouco também. Não muito longe disso. Comprei este óleo capilar da Mailable. Que é um protetor para o sol. Eu estava mesmo a precisar de um. Porque eu nunca usei protetor para o sol. Ou seja, eu só usei protetor de calor para os ferros e assim. Mas eu até protejo o cabelo do sal, do cloro e dos raios UV. Por isso, isso ainda não tinha experimentado. E eu usei-o hoje, enquanto que fui à praia. Eu gostei. Não notei que o meu cabelo ficasse todo ressecado da praia. Eu às vezes fico. Mas sim. Gostei. E acho que o preço estava bom. Ainda também em promoções. Comprei uma coisa que eu já queria ter comprado há algum tempo. Mas que é muito caro isto, eu acho. Para o que é. 8 horas e tal. Comprei este. Ai, oi. A graça é que se transforma. Eu comprei de flores brancas, melão e baunilha. Eu até gostei do cheiro, apesar de ser um bocado forte para mim. Porque baunilha não é um cheiro que eu gosto. Mas a parte do melão e assim, das flores, eu gosto. Por isso, ele está aqui nessa linha a ambientar isto. E ele já não lembro porquanto é que ficou. Mas sei que estava em promoção e que compensava um pouco. Comprei também em promoções, mas nada de extraordinário, não é? Este aqui tinha 10%. É o Razões para Viver, de Matt Eig. Não sei como é que se diz. Eu não estou a ver este livro. Estou aqui, estou na página 35. Ainda só vi mesmo um bocado. Vou depois partir com vocês no blog a minha opinião sobre o livro. Mas já estou a achar que é um livro inteligente, eu acho. É um livro que nos faz pensar sobre a reação das pessoas a muitas coisas. E eu gosto de saber mais sobre certas coisas. Por isso, acho que é um livro que me está a fazer bem. E eu comprei o livro que é O Segredo. Toda a gente fala deste livro. Sou mais fã. É a Tássia LaCoeia e ela leu este livro e amou. Ela já falou bastante sobre este livro. Por isso, eu queria muito tê-lo. E eu ainda não tinha encontrado à venda. E encontrei na Bertrand, acho eu que foi lá que eu comprei. É este o livro. Vocês certamente que já ouviram falar sobre ele. Há imensas opiniões. Existem pessoas que dizem que odiaram. Outras que disseram que adoraram. A reação é muito diferente de pessoa para pessoa. E eu estou uma artinha para ouvir. Por isso, eu vou ouvir aquele e depois leio este. E partilho tudo com vocês sobre eles. Mas, por último, eu tenho aqui para vos mostrar duas coisinhas que vieram do Aliexpress. Chegaram esta semana aqui a casa. São uns brincos. Eu, se conseguir, deixo-vos o link aqui embaixo. Eu sei que no outro vídeo do Aliexpress eu não vos deixei o link. Mas eu depois coloquei no Facebook. Por isso, se eu não colocar aqui embaixo, vocês digam. Mas eu vou colocar aqui. Comprei, então, estes brincos. Mega, mega, mega giros. Têm tons muito bonitos. Eles são um pouco mais compridos do que eu costumo usar. Mas eu achei que são muito giros. E foram 2 euros e qualquer coisa, penso. Mais ou menos. E comprei também este colar super lindo. É mega, mega, mega giro. E eu gosto muito, muito dele. Também foi baratinho. É um colar que fica sempre bem. E que eu amei, amei. Ainda não acabou. Porque eu acho que não estava em promoção. Mas eu também comprei aqui duas coisinhas do continente. Comprei uma daquelas capas de celulares. Aquelas capas básicas que eu estava a precisar. E comprei uma coisa para o trabalho. Aquelas capinhas de pôr as cafeias e assim. Isso é muito útil para o próximo ano de trabalho. Estas pecinhas eu já comprei no mês de junho. Sim. Eu acho que na altura estavam só em promoção. Mas eu queria mostrar-vos também aqui. Eu já mostrei num vídeo de outfit. Por isso é estes calçõezinhos. Super, super, super giros. Com este padrão mega giro. Foram a 7 euros, eu acho. São da moda alfa. E a qualidade delas é ótima. Excelente qualidade. Adorei, adorei, adorei. E comprei também no mesmo dia. E também estava em promoção. Esta camisola. Muito gira. Com este detalhe. Super simples. Assim, meio largarona. É o S. Mas parece assim, tipo um Big S. Porque isto cabia aqui mais outra. Provavelmente. Mas foi a 5 euros. Por isso foi um excelente preço. E o conjunto ficou perfeito. Então meninas, se eu conseguir. Eu deixo-vos a seguir então o vídeo com mais coisinhas de saltos que eu comprar. Olha, lindas, eu disse que iria trazer-vos neste vídeo mais compras se as tivesse feito. Por isso, eu estou quase a sair de casa. Mas eu decidi meter-me aqui neste vídeo. Para vos mostrar então as coisas que eu comprei na semana passada. Porque eu tenho ciado por este vídeo no sábado. Comprei então este vestido. Que eu já usei. E que foi a 5,95 euros em vez de 15 euros. Ele é assim, de meia manga. É comprido, mas eu puxo um bocadinho para cima. Para ficar acima do joelho. E é um material muito, muito bom. Por isso foi uma excelente compra. Comprei esta camisola. De shirt. Assim. Ela é um tecido bem bom. E gostei muito da maneira como ela assenta. Fica o corpo bem bonito. E ela era 9,95. E eu comprei por 3,99. Por isso também foi um excelente preço. Sem dúvida. Porque o material dela é muito, muito bom. Então, se tivessem outros padrões, eu comprava outros padrões. Porque ela fica muito bem no corpo. Comprei esta camisa. Quem me conhece sabe que eu adoro usar camisas. E eu compro as camisas sempre nos saltos. Porque é a melhor altura. Comprei então esta camisa. Estas peças são todas da Serada e vários. Tem este detalhe aqui que prende na manga. Tem esta estampa floral. E tem vários detalhes. Assim, prende aqui. Também tem uns folhinhos aqui deste lado. Tem muitas, muitas coisas. E a preço inicial dela era 19,95. E já deixou isto tudo. E eu comprei por 5,99. Bom, excelente preço. E esta aqui também foi 5,99. Esta aqui era a última. Por isso, eu não resisti em trazer. Vou virá-la por certo. Ela é assim. Ela prende no pescoço. É um material muito bom. E também prende assim nas mangas. Atrás tem assim uma abertura. E ela, então, é assim. É neste rosa clarinho que eu gosto bastante. E tem assim, então, estes folhinhos aqui. Era 17,95. Também deixou estas coisas todas. E eu comprei por 5,99. Por isso também foi o segundo preço. Ou seja, na Stradivarius. Para já, de todas as lojas que eu fui, a Stradivarius ainda foi a Stradivarius e a Zara Kids. Ainda foram as lojas que eu mais gostei. A Zara. Eu vi vários vídeos de saldos. E vi muita gente que comprou coisas na Zara. Mas, quando eu fui, já não tinha nada de jeito mesmo. Mas, como eu vou ao Porto. Como eu ainda vou dar uma passadela por outras cidades. Pode ser que eu compre depois alguma coisa. Mas, todas as coisas que eu depois comprar, eu mostro-vos por aqui. Por isso, estejam sempre atentos a todas as coisas aqui no blog. E sigam-me também no Snapchat, no Instagram e no Facebook. Eu todos os dias ponho imensa coisa por lá. Por isso, não se esqueçam de me seguir por lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. E vemo-nos no próximo. Mega beijinhos.